No sertão da minha terra Fazendo a camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no muro E ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de enxada Filho de branco e do preto Correndo pela estrada Atrás de passarinho Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos Sempre pequeninos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada Filho do senhor Vai embora Tempo de estudos na cidade grande Parte Tem os olhos tristes Deixando o companheiro Na estação distante Não me esqueça Amigo Eu vou voltar Sobe longe O trenzinho Ao Deus Pará Quando volta Já é outro Trouxe Trouxe até sim A mocinha Para apresentar Linda Como a luz A lua Que em lugar Nenhum Rebrilha Como o lar Já tem nome Já tem nome De doutor E agora Na fazenda É quem vai mandar E seu velho Camarada Já não brinca mais Trabalha Já tem nome Já tem nome Já tem nome Ou Foi Isso É Mesmo